Música Pessoal, a condição daqui está hoje visitando o Mercado Público Municipal de Florianópolis e fazer uma matéria aqui com Beto Barreiros, fundador do Box 32, um lugar icônico em Santa Catarina, conhecido e reconhecido por muitas celebridades, pela população que frequenta Florianópolis, que mora em Florianópolis ou que visita Florianópolis. Beto Barreiros, obrigado por nos receber e mostrar o seu lindo lugar, bater um papo sobre seus 40 anos. Obrigado. Obrigado, Jair, também, por esse privilégio de participar do acontecendo aqui, tanto esse que tem. Bom, o Beto Barreiros é muito conhecido, fixado com o Box 32, muita gente se conhece, mas também tem uma parcela da nossa audiência que não conhece Beto Barreiros. Quem é Beto Barreiros por Beto Barreiros? Eu sou só uma pessoa simples, eu sou filho de militar, morei no Estreito, morei em Chapecó, morei em Rio do Sul, onde o meu destino seria ser arquiteto, para ter uma guinada na vida. E eu vim para Florianópolis, onde meu avô Barreiros Filho era cunhado do Altino Flores, uma pessoa fantástica também, desfundado na Academia Catarina Estreleta, casa do jornalista. Então, tem uma história muito boa que veio nessa sequência toda. O que era bom e não era, cada dois, três anos nós mudávamos, meu pai militar mudava. Sim. Então, era um eterno partir, né? Você fazia as amizades, tudo, embora. Mas isso também trouxe uma visão mais ampla de como é viver em comunidades diferentes, se compreender, comunidades italianas, alemãs. Foi muito importante a minha formação para globalizar a imagem. Perfeito. E de onde vem essa tua veia empreendedora qualificada? É dessa viagem, é desse teu lado de pesquisar, de estar sempre recebendo inputs novos, curiosidade? A curiosidade vem junto com a influência do meu avô paterno, João Silva. Ele era empresário, tinha empresa de representações, e era uma pessoa muito bem relacionada e uma pessoa muito ética. Então, grandes princípios do trabalho comercial de empreendedor eu aprendi com ele. E você entrou nessa onda de montar um bar, mas você não pensava no Box 32, você pensava num bar. Como é que foi, o que motivou você a entrar nesse ramo de gastronomia ou de A e B, digamos assim, num bar. Eu tinha um posto de gasolina na Avenida Mauro Ramos, na esquina Corroa Cisprimira. E o meu posto era recordista de venda de gasolina por número de bombas por metro quadrado. Só que ele ficava em uma esquina. A fila do meu passava em frente ao posto Calaínda, que é o Joia Posto. Se nós dois vendíamos o mesmo produto, qual era a diferença? Entendimento. Encantamento, né? Ali eu tive o estalo pra fazer o que quisesse na vida. Entendi. Então, e a atividade do ramo da gasolina? Ela é uma atividade que é mecânica, praticamente. Não requer muito de atividade. E aquilo ali me incomodava, porque eu era mais curioso, né? E aí, eu disse, eu vou mudar. Vendi o posto. Naquela época estava surgindo o Shopping Itaguaçu. E eu fui lá ver um local maravilhoso. Aí expliquei naquela época, que era pro Serri. Serri, né? Serri. Serri. Emílio Serri. Faleceu, faleceu no ano passado. É, recentemente. Fiquei uma hora e meia lá explicando pra ele qual era o meu projeto. E quando eu achei que eu havia encantado o Emílio, ele disse, meu amigo, procura outro lugar que o teu projeto é muito avançado pra cá. Ele que me deu o pulo do gato. Entendi. Por quê? Porque naquela época, com a chegada dos supermercados, o mercado estava em decadência. Este mercado? Esse aqui. Completamente em decadência. Pela sua posição central, eles perderam muito da função de abastecedores, porque até afastou do mar, né? Um aterro. E foi ali que eu enxerguei. Não, eu vou fazer o quê? Vou fazer um misto de convivência com o fornecimento. E aí comecei, vim pra cá e fiz o Box 32. Era bem, com uma proposta. Aí você perguntou, a Box 32 por quê? Porque era o número do box? O número do box. Sim, já tá aqui a minha marca. Peguei a doutor. Não, e registrei a marca. Registrei a marca. E aí, só que, diferentemente de vários lugares que você conhece, o dono tem uma ideia e coloca em prática. Eu não. Eu vou começar com o kit mínimo e vou colocando o que os clientes querem. Ao invés de colocar em couro alguma coisa, não. Eu coloquei o kit mínimo, que era pastéis, tinha até cachorro quente. Aí você chegava aqui e perguntava, pô, já ouviu falar, descargou? Você já? Será que um dia vai ter aqui? Vai. Pegava teu telefone, teu endereço. Se não tivesse telefone, eu mandava um telegrama. Já ia o som. Chegou, descargou. Ah, tem vinho do porto? Não tem. Mas amanhã tem. Pegava. E assim, o Box é hoje o quê? O reflexo de tudo que alguém pediu um dia no público. Foi um negócio inverso. É claro, que vem a parte... Você tem que ter neurônios. Imagina você jovem, eu tinha 28 anos. Quando eu abri o box, era aqui em frente. Era 5 por 3, né? Alguns clientes do posto de gasolina paravam aqui na frente e diziam, pô, vendesse o posto para montar essa birosca, essa boca, esse boteco. E eu dizia, mas ouvi falar muito dele, hein? Porque era o meu contraponto a uma afirmação depreciativa que eu estava determinado a fazer do meu negócio um ex. Porque naquela época tinha muita a pecha de que é lugar de empregada doméstica, de bêbado, de engraxate... Pensam mais no status do que na felicidade. E você jogou... Você já veio com essa ideia de ser um boteco de celebridade? De ser um ponto gastronômico? Não, com certeza, eu vim não. Você já pensou lá na frente. Eu vim para revolucionar. E estava determinado a isso, com sangue para isso, neurônio para isso, tanto é que segurei isso aí. Sofri muito aqui mesmo, dentro do mercado, com perseguição. Assim que eu coloquei a primeira latinha de cerveja para vender, que não podia, vieram e levaram as minhas mesas. A prefeitura mandou levar as minhas mesas. Prefeitura? É, mandou tirar. Depois teve um prefeito, deixa eu falar, que quis cansar o nosso alvará por excesso de movimento, sabe? Segundo ele, o movimento do bloco já trabalhava o mercado público. Meu Deus. Isso aí era o âncora. Incrível. E aí, enfrentei. Muita mediocridade, mas também, muita, mas 99,9999% das pessoas maravilhosas que me concederam a verdadeira pró-graduação aqui no Balcão, trouxeram o seu conhecimento para mim. Sim, sem dúvida. Entende? Então, isso existe também. Esse é o lado que é impagável. Esse lado é impagável. Eu me lembro, eu fiz uma entrevista com você no início do Acontecendo Aqui, há uns 20 anos, perto de 20 anos, e você me contou naquela época que você visitou inúmeros mercados públicos no mundo. Sim. O que que te inspirou a montar isso aqui? Você tem uma inspiração para ser esse mix que você fez? Não, eu comecei a viajar depois. E qual é o mercado mais sensacional que você viu? Eu comecei a viajar, depois coloquei o box, porque eu fui convidado para trabalhar em feiras e eventos, cozinhei na feira de Hanover no estando do Brasil, e aí comecei a emendar. Então, isso aí me trouxe a possibilidade. Cozinhei na Expo Quebec, no Canadá, onde eu venci o concurso de gastronomia. Foi a capa de jornal do Ninho do Nádio Canadá e homenageando o Chateau de Fontenac, um palácio que tem lá, muito lindo, mas isso aí eu emendei com viagens de conhecimento. E você me perguntou, me fez uma pergunta aqui, que o telespectador que está lá vai dizer, ei, meu Deus, que mancada que eu dei, sabe qual é? Um milhão de pessoas que vão a Versalhes, por exemplo. Quantas vão ao mercado de Versalhes? Imagino que nenhuma, só que esqueceram que lá era o Mercado do Rei, o Mercado do Rei. Ele é um mercado que é formato de duas ferraduras, maravilhoso por dentro, tudo com aquelas caças, as frutas do mar, e por fora tem vários pequenos bistrôs, que você pede a bebidinha com a comida, enfim, é um lugar maravilhoso, é um mercado assim, muito marcante, só que as pessoas vão a Versalhes e não vão ao mercado. E por que razão isso? Não sei, porque as pessoas que são viajadas... Achando que é do Rei? Não, não sabe. Ah, te conhecem? Não tem, te conhecem. Só que, te conhecem que lá era o Mercado do Rei. O Rei tudo, né? Tem até uma brincadeira que o Roberto Carlos uma vez, o Jô Soares ligou para o Roberto Carlos e falou, Roberto, eu preciso gravar um programa com você. Poxa, tem tanta coisa para falar. Ele é assim, olha, Jô, é com muito prazer, mas eu primeiro preciso falar com o Boni, para ver se eu não tenho nenhum problema com a Globo. Aí o Jô, alô, eu estou falando com o Rei, é o Rei? É o Rei? O Roberto Carlos, pode marcar. O Rei não pede para ninguém. Claro. Entendi. Você teve uma visita no Museu de Arquitetura de Paris que trouxe alguma coisa para beneficiar este mercado. E o de Porto Alegre? O de Porto Alegre. E o de São Paulo também. Primeiro, deixa eu te contar... Eu conheço mercados de 39 países. 39 países. Todos são iguais por dentro, não importa o grau de desenvolvimento do Brasil, do país. Não importa o grau. E agora, o mais diversificado do mundo, você não vai acreditar qual é? O Belo Horizonte. O Belo Horizonte? É. Ele não é bonito, mas ele é segmentado. Se você vai comprar mel, tem da abelha ao própolis. Vai comprar pimenta, tem pimenta no mundo inteiro. A cadeia toda, tá ali. Ele tem o processo todo, então ele é muito, muito diversificado e segmentado. E aí... Fugiu o açúcar. Do mercado do Porto Alegre, Museu de Arquitetura da França, que você impactou. Dá um tempinho aqui, que daí eu recomeço. Você teve uma visita importante no mercado, no Museu de Arquitetura de Paris, e lá houve alguma coisa que te impactou, que você trouxe pra cá e que ajudou muito na revolução. Aconteceu o seguinte. O antigo DMS, que agora é DENIT, tinha um engenheiro, que já faleceu faz um tempão, que ele era responsável pelas obras de arte nas estradas brasileiras. E ele era carioca e vinha aqui de vez em quando um dia, ele ia assim pra mim. Eu acho que a planta desse mercado aqui tá no Museu de Arquitetura em Paris. Eu disse, quando eu for lá, eu vou lá ver. A planta desse, alguém? É. Aí eu fui. Encontrei primeiro o de Porto Alegre, que foi o mesmo arquiteto daqui alguns anos depois. Ah, é? E aí eu informei aos locais que eles tiveram acesso a essas plantas pra fazer a sua reforma, devolver a original. Que legal. Então o Mundo é uma rede de contato? Sem dúvida. Sem dúvida que sim. Ô Beto, você tem uma característica de ser assim um empreendedor, mas é um cara inovador, é um cara que pesquisa muito. Conta um pouco do seu pioneirismo, né? Você tem produção de ostras, você tem a importação de salmão. Conta um pouco como é que é essa tua contribuição pra esse segmento. Olha, eu respiro aquilo que eu gosto de fazer. Então, de uns anos pra cá aconteceram umas revoluções no Brasil. Você pega, por exemplo, o Fax, uma das coisas que mais me fascinou quando eu vi hoje a peça de museu. Mas um dia, na casa de uns amigos, lá em Garopaba, o Petro Cirotti, Renato Sem, Ivan Outroar e eu. Eu como? Comi ostra pra caramba na Europa com meu pai aqui, com todos esses mágicos. Por que que não tem ostra? Aí o Renato Sem falou, olha, o Pateta, que é o Ivan, acabou de se formar em sonografia. Dá pra tentar alguma coisa. Aí o Petro Cirotti falou, e o que que falta? Falta dinheiro? Quanto é que precisa? Tanto. Então vamos fazer um acordo aqui. O Pateta, tu empresta a ilha. O Pateta cria, que é o Ivan. E o Beto vende, e vocês vão dar ostra de graça pra mim o resto da vida. Fechado o negócio, eu fui pro Canadá, fui pra França, fui pro Chile, atrás de criadores. Sim. Até que cheguei ao... Que ano era isso? Daquela de 80. Daquela de 80. Isso, tô vendo. Tanto é que eu hospedei na minha residência, tudo isso sem um tostão de dinheiro público. E época de dureza, de dureza, era dinheirinho contado, sabe? Era uma coisa impressionante. Você passou por isso, sabe o que que é começar, né? Mas eu hospedei na minha residência o maior criador do mundo, o Bernardo Logro, que foi ministro da Agricultura do Miterran. Ele foi fundamental nas dicas que deu pra cá, mas quem... O pontapé foi dado, o trabalho começado, mas todo o êxito que tem nessa transformação de Floralpia na capital nacional da ostra vem do empenho do laboratório da Universidade Federal de Santa Catarina. Foi importante isso? Muito importante. Mas pela certificação ou pela contribuição? Não, ela conseguiu reproduzir as sementes. Ah, sim, mão na massa. É mão na massa, mão na massa. E hoje ela reproduz a ostra que é a... Já vou lembrar o nome dela. Que é a nativa daqui, que é uma que a gente quando era pequeno, comia na praia, pegava uma pedrinha, batia, lavava e comia. Eles reproduzem agora a nativa. A diferença da ostra que vem do chile é que a do chile fica em tamanho razoável entre sete meses e um ano. E aquela leva, em média, dois anos. A nativa chama-se gazar. 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 Muito bom. Beto, você, por tudo que você fez, por todo o teu trabalho de gastrônomo, de empresário... Não tem coisa ainda, mas... Vamos lá. Diga. Nessas idas atrás da ostra, eu pedi pra visitar a fazenda de salmão. E fiquei fascinado porque não havia aqui. No Chile? No Chile. Encontrei um amigo de São Paulo, conversei com ele sobre isso. Vou importar um contêiner, tu fica com um contêiner. Não, metade. Eu falei, não, eu sou pequenininho. Se tu importar esse contêiner, eu fico com 100, 100 quilos. A 27 metros públicos, não é isso? Não sei lá, é uma fortuna. Ele, no fio de bigode, mandou. Quando chegaram aqui os primeiros 100 quilos, eu peguei 10 quilos pra mim e fui ali no Nelsinho, da Peixaria, falei, Nelsinho, bota isso aqui pra vender que isso aqui vai fazer uma revolução. Ele perguntou o que era isso. Salmão. Vendeu tudo no mesmo dia. Essa é a história do salmão no Brasil. Entendi. E depois, outro processo que revolucionou aqui a cidade. Por que que o merdigão, conhecido como vongole, é tão famoso e caro na Itália? Espaguete ao vongole. E aqui não. Eu disse, vou descobrir. Fui pra Itália, curioso, fui na costa amalfitana e eu descobri o que era o problema. O nosso merdigão aqui tem um... tinha um resíduo de fumo. 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 Replantou isso aqui, trouxe e levei a ideia pros produtores e foi embora. Foi embora. E aí, o Paineiras tinha o enterro da tristeza semana antes do carnaval. Fechou o Paineiras. Era uma farra tremenda. Eu disse, agora, 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 os amigos já vieram pra cá, Paulinho Abraão, Nardo Garofales, enfim, a turma toda, que já tinha fundado o Som Mais Eu. Não. Vamos criar o Paulinho Abraão, o apelido dele é Boca. Vamos criar o berbigão do Boca. O primeiro berbigão do Boca, saiu todo mundo se fantasiado de Box 32. É, vamos. Depois ajudei a criar. Isso nasceu dentro daqui ou fora? Nasceu no mercado. Sempre dentro do clima do Box 32 no mercado. No mercado. E aí, depois ajudei a criar o concurso gastronômico, e eu sou presidente do Júlio anualmente, que impactou e ainda impacta profundamente na questão da produção do berbigão, da sua inclusão, porque depois do pastel de camarão aqui, que o mais vende é o de berbigão. É mesmo? Não. Virou um sucesso. Sem dúvida. E nas últimas edições do berbigão do Boca, que abre o carnaval uma semana antes, não colocamos menos que 100 mil pessoas na praça. Que loucura. É, então, é fantástico participar desse processo. Sem dúvida. Por isso que tem uma marca ícone, e eu vou contar duas coisas pra nossa audiência, que eu já contei pra você, mas eu vou falar, que são duas celebridades que o Aconteçando aqui encontrou, que tem conexão com você. Em 2017, a gente estava, o Guilherme da Luz e eu estávamos acompanhando o Festival de Criatividade em Cannes, fomos visitar o estande da Macan Erikson, que é uma das empresas ícones mundiais de propaganda, e o Ashton Liveto estava lá. A gente se aproximou dele pra bater um papo, ele soube que a gente era de Florianópolis, e ele falou assim, Florianópolis, viva o Box 32! Deu um grito e todo mundo olhou pra ele, ninguém entendeu o que que era, e conversamos e tal, e eu mandei pra você essa mensagem de 2017. E agora, em 2019, eu estava cobrindo o evento do Lid no Guarujá, e quando chegou o Boni, eu olhei pro Boni, pedi licença ali pra conversar com ele, falei, tudo bem, como é que vai? Eu queria saber sobre uma conversa que estava havendo ali, de ele dar uma consultoria pra NSC, naquela virada da RBS pra NSC. E eu fui lá conversar, falei assim, olha, eu sou o Jair, um site lá de Florianópolis, e ele falou assim, Florianópolis? O Box 32 ainda é aberto? Ainda está aberto? Eu falei, sim, aí conversamos um pouco. Então assim... Eu conheço o Boni há muitos anos. O bar mais democrático impossível, você tem dos engraxados, dos empregados de todo o mundo, até celebridades nacionais e internacionais. Fala um pouquinho, rapidamente, que eu sei que tem muita história, sobre esse lado dessas celebridades aqui. Como é que é a chegada? Como é que eles descobrem isso? Primeiro, a prática aqui me deu muitas lições entre elas. Quanto mais importância tem uma pessoa, mais simples ela é. E esse pessoal, que inclui o Boni, o Austin Oliveto, e muitas vezes aqui, o prefácio do livro é dele. Do Carlão? É, o prefácio do livro é dele. Eles têm uma ânsia enorme de ambientes simples, onde eles se sintem em casa. Porque, por exemplo, eu tenho muitos amigos e clientes aqui que são bilionários. O livro Parisotto é um deles. O que é que me convida para estar com eles de vez em quando? Porque eles querem pessoas normais. Eles não querem que vá lá vender uma eólica, vender uma usina. Não, ele quer normal, quer rir, quer contar piada. Então, essas pessoas procuram muito ambientes também que remetem à sua infância, à sua história, ao saudosismo. Você tem uma ideia, gente? Vinha aqui uma menina pequenininha, um menino com os pais. Eles cresceram, um dia se conheceram, namoraram, casaram, hoje eles vêm com os netos. 40 anos, né, Beto? 40 anos, vêm com os netos. Pega, tem um caso de casalzinho de namorados argentinos. Eles vieram aqui, namorados, depois casados, depois vêm com os filhos, agora vêm com os netos também. Vai ter uma história interessante com esse rapaz. Eles eram bem novinhos, e aí ele veio pra cá, o argentino viaja no verão, ele guarda o dinheirinho dele pra entrar em férias. E aí bateram no carro dele, já era a terceira ou quarta vez que ele vinha pra cá, precisava de mil dólares pra consertar o carro, pra voltar. Ele assim, como é que eu faço, Beto? Como é que eu vou fazer? Senhor, eu te empresto. Aí ele assim, mas como é que eu vou te pagar? Se quanto voltar, você me paga. Ele consertou o carro e tal, foi embora três anos depois, voltou e pagou. Três anos. Três anos. Incrível, né? Então tem muitas histórias. Sim, imagina, imagino que tem as histórias sensacionais. Olha a situação dele. Sim. Jamais alguém faria isso, né? É, mas alguém faz. É, mas por quê? É o inverso. Você pega, por exemplo, aconteceu, vê em 40 anos quantas vezes aconteceu isso. Você comeu, bebeu, gastou 30 reais, 50, 200, 500. Beto, eu tô lá no postão do Santinho. Esqueci meu dinheiro lá, meu documento normal. Como é que eu faço? Eu vou anotar aqui o seu nome, Jailson. A sua conta aqui é 35 reais. Quando o senhor passar aqui novamente, o senhor paga? 40 anos, quantas contas nós perdemos isso? Ah, mas zero. Nenhuma. Eu imagino. O que tem que acreditar nas pessoas. Essa consideração leva-se em consideração. Não, é que todo mundo, você tem que desconfiar de todo mundo, não. Servir é exatamente isso. É uma vocação que você tem pra entender. Nós também sabemos o que é picareta. Sim, sem dúvida. Mas não tem nada a ver. A nossa proposta é de bem atender. Perfeito. Eu queria te perguntar o seguinte, você ganhou prêmios muito importantes. Da DVB você ganhou os mais importantes. Três topos de marca e três, um PV. E um PV. Eu ganhei em eleição. Personalidade de vendas. Mas você ganhou outros tantos, né? Qual o prêmio que você não ganhou? Você teria... Pô, eu queria ter ganhado. Puta, essa pergunta... Não ganhei. Você ganhou muitos, vários e todos, mas, pô... Esse é pra rir. Não é porque eu ganhei. Eu acho que todos que eu ganhei, porque eu mereci mais... Merecidos, claro. Assim que nós colocamos o projeto da Ostra pra funcionar, a prefeitura fez uma homenagem aos produtores. Lá no Rancho do Pescador, no Santinho, né? Aí o Ricardo Bornauzio também ajudou muito no processo. E eu, que fomos convidados, nós fomos. Então todo mundo ganhou a medalha, nós não ganhamos nada. Nem com o primeiro. Aquilo ali, nós voltamos dando uma gargalhada. Por quê? Voltamos rindo. Porque nós ajudamos a colocar em pé o projeto da Ostra. E já não tem mais nada. Já foi. É isso aí. Que ande cada vez mais. Que bom. Mas outros virão. O que é engraçado? Sem dúvida que é. Você hoje tem os seus produtos vendidos em vários lugares da cidade. Quais são esses produtos? E onde que esses produtos estão disponíveis? Com a pandemia, você sabe que a gente... Aqui não foi só glória. O mercado fechou pra reforma da pandemia. Quatro meses. Levou quatorze. Foi fechado quatorze meses. Você sabe lá que é quatorze meses. Quebra qualquer um, né? Claro. E pra manter os impostos em dia. Salário. Os empregados eu não pude demitir porque o trabalho comigo a vida inteira não precisava fazer outra coisa. Não. E o dinheiro pra licitação, a reforma. Um calvário. E aí quando acabou esse calvário, que eu fiz o financiamento, inclusive na época. Acabei de pagar o financiamento pontualmente. O mês seguinte é a pandemia. Outro calvário. Só que no dia que fecharam tudo no Brasil, 17 de março de 2020, chamei meus dois filhos, o Romulo que trabalha comigo e o Ronald, que cuida da logística, que é onde pré-prepara tudo. Nós temos uma indústria pronta. Tá fechado o mercado. Nós vamos abrir pontos de venda para os nossos produtos. Aí começamos a procurar bares, restaurantes, postos de gasolina. Todo teu relacionamento. Fecharia. E hoje nós temos 45 pontos de revenda. Que é muito importante pra nós. Por exemplo, agora acaba a temporada, cai. Mas lá continua. Sim. Entende? E a cidade toda? Até pra fora. Fora? Aqui no estado, sim. Nós não temos mais capacidade de produção pra atender os pedidos. Quer dizer, e aí você tem um restaurante que quer que a gente faça um camarão diferente do que nós fazemos. Sim. Você recebe ele porcionado, prontinho, suave, frita ou aça. Sim. Na hora. Como quiser. É. Com a marca Box 32. Com a marca Box 32 ou não. Ou não. É. E aí nós temos produtos, por exemplo. É, Jailson. Aquilo que eu te falei ainda há pouco. A gente não pode perder o foco no que faz. Eu sempre acreditei. Houve uma depressão nas destilarias, pequenas destilarias que havia no Brasil, porque a cachaça começou a ficar um subproduto, com a entrada de outros produtos. E eu disse, não. A cachaça um dia vai ser marca do Brasil. Aí eu vendia, e tinha um produtor que trazia pra mim, Genésio Mazon, que fez a vinícola Mazon em Uruçanga, toda segunda-feira, com as garrafas que ele envelhecia em Tonel de Carvalho lá. Aí eu queria fazer um rótulo. As gráficas queriam que eu fizesse 5 mil rótulos. Como? Dinheiro pra... Eu tenho 100 garrafas. Fiquei 100, vendia uma garrafa de cachaça por semana. Mas eu preciso melhorar isso aqui. Não tinha dinheiro pra... Não tinha como, era muito caro, 5 mil. Aí sabe o que eu fiz? Eu peguei uma foto do mercado. Copiei numa folha de papel manteiga. Uma foto quase parecida com essa aqui, ó. Aí, depois, passei no mimeógrafo, aquele da tinta, sei. Passei no mimeógrafo. Aí eu trabalhava o dia inteiro aqui, acordava às 5 horas da manhã, 6, 4 da manhã, abria aqui às 5, trabalhava até 10 da noite. Chegava em casa, recortava aqueles rótulos, pegava a caixinha lápis de cor do jardim na minha pilha e pintava as paredes do mercado de amarelo e as aberturas de verde. Esses foram os primeiros rótulos. E hoje a gente vende uma quantidade... Isso, genial. Pessoal assim, venga, né? Que isso, né? E outra coisa que muita gente valorizava pelo óculos. Sim. Você que fez. Pela diferença, pela simplicidade. Genial isso. Roberto, teria o prazer de ficar 10 dias conversando com você aqui, mas o nosso tempo não permite. E eu queria te perguntar sobre quais são os planos para os próximos 40 anos. Vai sair livro? Vai sair documentário? O que você tem previsto para comemorar essa data e o teu futuro? Quando nós vencemos a recitação para esse novo espaço aqui, era 15 mais 15 anos. É 15 mais 15 anos, né? Aí eu disse para os meus filhos, olha, o Prudente, a gente começar a preparar um fundo para participar da próxima concorrência daqui a 30 anos. Aí os dois me olharam assim de lado. Digo, não é. Não é para mim. Até lá, certamente, já serei mais um boneco do berbinhão do Boca. Mas vocês acham que 30 anos é uma eternidade e já passaram 30 e poucos. Então, o negócio é viver cada dia com o olho no futuro. Corrigir os erros do passado. Aprimorar. É não perder exatamente o que eu sempre falo. O foco no que faz. Uma das coisas que... Você já deve ter notado. É o seguinte. Quando alguém tem alguma coisa para falar, eu estico ouvido. Por quê? Em 99, mais ou mais, tem um que levanta a lebre. Você nunca pode deixar de ouvir as pessoas. Sim. Eternamente ouvindo. E aí, eu gosto de citar isso porque é uma forma de estimular as pessoas. Eu conheci pessoas maravilhosas. Tem cada história. Eu gostaria de ficar um programa inteiro. Mas, já é provado cientificamente, escrito já, está escrito. As 33 razões que o ser humano encontra para não aceitar a mudança. Então, a primeira diz, para quem mudasse assim, está bom. É. Essa é terrível. A segunda, se você quer que eu mude, né? Prove, como é que fica a mudança? Terceira, medo. As pessoas têm medo do desconhecido. Aí, vai indo. Quarta, grupo genial versus medíocre. Na frente, muito comum no serviço público. Ou, um genial aqui e um grupo medíocre lá. Mas, a 33ª, ela resume as 32 anteriores. Você tem que aceitar permanentemente a mudança como condição natural para a vida. E é isso que eu faço. Toda vez quando eu acordo, e com o tempo, você vai... Está ficando mais velho? Está ficando traquejado. Não, para não resistir à mudança. Beto, olha lá, fica ligado. Porque é muito comum as pessoas envelhecerem e não aceitam mais que troquem esse vaso daqui para lá. Sim. Não. A mudança tem que permanentemente acontecer. E só erra quem faz, né? Então, aquela coisa do, pô, tem medo de errar. Pô, se não faz, nunca erra, né? Sim. E tem algum livro, algum vídeo, algum documentário? O que você está prevendo para deixar marcado os 40 anos? Eu fiquei 28 anos na televisão. No programa televisão. Tem uma infinidade de material, de filmes, entrevistas, repórteres do mundo inteiro, que uma hora vai ter que fazer alguma coisa. Não sei se sou eu que farei. Até porque eu espero que não venha mais uma crise. Quando eu me preparo para fazer isso, vem uma pandemia, outros fecham o mercado. Encomenda que alguém faz para você. Não, alguém vai fazer. Então tá bom. Eu espero inspirar futuras gerações nesse sentido. Sem dúvida que é inspiracional a sua história. Eu vou deixar você encerrar a nossa comunicação, mandando uma mensagem para a comunidade acontecendo aqui. Fique à vontade aí para terminar a nossa conversa. Zé Wilson, obrigado. Acontecendo aqui, que aconteça durante muitos anos também. Amém, para nós todos. Você, telespectador. Nós, nesses anos todos, recebemos mais ou menos 16 milhões de pessoas. Sabe lá o que é isso? Certamente você foi um deles. Tudo que aconteceu aqui, que acontece, que acontecerá, foi graças a você também. Eles prestigiam. Muito obrigado. Sejam sempre bem-vindos. Era isso, pessoal. Eu acho que vocês gostaram. Uma conversa boa. Um lugar espetacular. Prestigiem o boxe. O boxe merece. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.